Nós todos temos quase uns quarenta anos na cara Coisa tão boa, essa sensação tão rara De viver a existência em plenitude Quase não temos tempo para ver crescer os filhos Em nossa mente imaginamos estribilhos Então assim a culpa é do aféu Strudel Filho, um dia você vai passar por isso A vida exige tanto compromisso Falta tempo pra amar, então meu filho Preste atenção no que eu te digo Eu já não tenho medo do perigo Sei a vida enfrentar Impressionante Ver que ainda toco essa guitarra Minha laringe com verdura ainda escarra Tem prose e verso, melodias e ruídos Me sinto forte Pra desvir de vez a semiótica E reconheço os fundamentos da robótica Conforme a Isaac Asimov já dizia Quase quarenta anos é transcendental É um labirinto esse meu ciclo menstrual Quase quarenta anos na cara é o canal No mais é tudo, quase nada coisa e tal Quase quarenta anos na cara é o canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal